Wesley, ninguém acreditava no Santa Cruz no início do ano, elenco e informação, ninguém sabia o nome das peças. Hoje o Santa chega na final credenciado pela melhor campanha. Qual a expectativa do grupo para esses dois jogos decisivos? Bom, acho que isso trava um mal quando você monta um grupo e você tem jogadores praticamente desconhecidos para o futebol pernambucano. Porque esses jogadores de onde vieram sempre fizeram sucesso nas outras equipes. E aqui foi provado que esse grupo foi montado, um grupo que se fortaleceu dentro da competição, todo mundo querendo, todo mundo brigando pelos objetivos que o clube tinha de interesse. Então acho que foi uma resposta boa que nós jogadores demos para todos que não o conheciam. Então a gente procura sempre manter a mesma linha, a mesma conduta, os mesmos pés no chão para que no final a gente possa ser coroado com um bom resultado. Wesley, e para você, nesse decisão, o Santa Cruz mantém uma regularidade durante todo o campeonato. O Sport só agora na fase semifinal que demonstrou o futebol como em sempre. Para você, quem é o favorito agora na final? O Santa ou o Sport? A favoritina é tudo do esporte. A gente aqui trabalha sempre buscando o melhor. A gente sabe da história que o esporte está vivendo também, da conquista desse título, mas aqui também estamos em busca deles. Então o título vai estar em aberto até o término do segundo jogo. Então quem estiver bem, estiver melhor, vai sair campeão. E o que o Zé Teodoro passa para você? Tem que trabalhar, não só o normal, mas também a cabeça para esse grupo? Acho que o psicológico tem que estar bem trabalhado, né, cara? Acho que o futebol não é só com os pés. Você tem que pensar um pouco. E na hora da decisão você tem que ter uma tranquilidade, porque quando você toma uma decisão ela não volta atrás. Então tem que ser uma decisão positiva que venha para agregar o grupo. Então é um trabalho mais psicológico do que físico. Agora nós estamos em um momento mais de descansarmos, concentrarmos as forças para esses dois jogos que nós estamos. Ô Wesley, individualmente, não sei se você percebeu, bastou o Santos chegar à final, que seu nome já vem sendo mais citado, você vem sendo apontado não só pela torcida, como pela mídia também, como maestro e tricolor. Que você tem grandes chances, dependendo do que acontecer da decisão, de ser eleito craque do campeonato. Você notou esse fenômeno e como você vê isso? Não, acho que isso é uma coisa normal, do trabalho. Acho que poderia ter sido eu, como o Thiago Cardoso, ou como o Gilberto, ou como algum jogador do grupo. Mas a gente sempre procura trabalhar em prol do coletivo. Acho que você conquistar um prêmio individual não é tão valoroso como você ser campeão. Acho que aqui prevalece mais o título de campeão porque você sendo campeão, ele vai te servir para o resto da sua carreira. E um título individual, ele pode ser só aquele momento que você está vivendo. Então o pensamento é que a prioridade é do título porque vai nos dar uma projeção profissional muito grande. Wesley, você falava da característica do Santos, de apostar mais na marcação. Você acha que em uma decisão é isso que prevalece? Pode ser o melhor jogo que o Santos Santos faça, tecnicamente, e o torcedor tem que entender um pouco isso, pelo resultado nessa hora? Eu acredito que é por aí. Acho que nós... Vai ter momentos que não vai dar para você apresentar um bom futebol. Mas você trazendo o título é muito melhor do que você jogar bem e perdê-lo. Então acho que nós temos que ir trabalhar com essa metodologia, com esse pensamento, porque decisão não dá para você jogar bonito, tem que ser dividido, vai ter hora que você vai ter que dar uma chegada mais forte, mais na bola. Então nós temos condições de trabalhar nessa ideia. Procurar vencer, se puder jogar bem, melhor ainda. Uma dúvida, treino fechado. Ontem foi aquela festa de capim, apesar daquela bronquinha acima da chuva, mas treino aberto. E hoje completamente fechado. Essa diferença para você, qual é o que faz? Eu acho que até o início do jogo, vai ter esse tipo de detalhes. Eu acho que o esporte também está fazendo da mesma maneira. E conosco não é diferente. Nós temos que fazer até porque é uma decisão. E na decisão você não pode errar em qualquer situação. Se tiver que fazer mais treinos fechados, para poder complicar um pouco o adversário, nós vamos ter que fazer. É uma das cartas que a gente tem. Uma perguntinha final. A briga de Magrana e Diago Carmoso é bonita? Você que gosta de futebol, que joga bolas. Tem dois goleiros assim, essa fase que o Diago e o Magrana já mostram? Bom, acho que os dois são excelentes goleiros. E isso vem a engrandecer o futebol pernambucano. O Santa Cruz, tanto como o Esporte, está bem representado com grandes goleiros. Então é uma briga boa, sadia, porque o futebol tem que ser dessa maneira. Jogadores de qualidade, que representam suas equipes. Quem tende a ganhar com isso é o torcedor.